Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Receber da Internet. Hoje vim trazer para você uma atualização do aplicativo Clip Claps, que é principalmente uma atualização estética, mas tem também algumas coisas interessantes até para dentro do jogo do Clip Claps. Então vamos lá. Lembrando que se você não baixou o aplicativo ainda, baixa o Clip Claps pelo link que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, vai em Rewards aqui embaixo, aperta em Redeem, Redm no canto superior direito e lá você digita o código 9BNGZN9N e aperta em Send Code para já começar com 1 dólar na sua conta do Clip Claps. Mas então como vocês podem ver, a atualização aqui é principalmente estética. A tela principal do Mi agora não tem mais aquele campo azul de Game Center, que foi transferido para uma própria aba aqui na parte de baixo. Antes eram só 3 abas, vídeos, Rewards e Mi, agora tem a aba Game também. Nessa parte aqui do Mi ainda, foi transferida para o lugar onde ficava, o campo azul do Game Center tem os seus uploads e os vídeos nos quais você deu like, que é o Claps. Vamos lá para a parte de game. Como vocês podem ver aqui, são os mesmos games. Lá no Google Play, a descrição do Clip Claps fala até que eles adicionaram um novo game, mas por enquanto não adicionaram nenhum, não vejo nada de novo aqui. Talvez venham adicionar nos próximos dias. E é isso, vamos aproveitar e até passar lá no Google Play para dar uma olhadinha. Só digitar aqui, Clip Claps. Aqui fala que eles refizeram a interface do jogo para melhor visibilidade e pela estética também. Otimizaram o servidor para uma conexão mais rápida e tempo de resposta mais rápido. Fizeram também várias melhorias no tempo de carregamento das suas interações, do feed, de vídeos, dos jogos. E aqui no número 4, eles falam que lançaram um jogo totalmente novo, o que por enquanto ainda não aconteceu. Como vimos, não tem nenhum jogo novo lá dentro da parte de game. E falo aqui a coisa que a gente já viu, que é que os jogos estão acessíveis agora na aba de game, na parte de baixo do aplicativo. Mas então é isso aí pessoal. Agora que já mostramos o que eles trouxeram aqui na atualização, vamos lá voltar no Clip Claps e mostrar o que eu considero a parte mais importante, a parte que realmente me afetou positivamente nisso tudo, que é na parte do game e CoinCatch. Vamos lá. Não tem nenhuma atualização explícita sobre o CoinCatch, porém, tem uma grande diferença sim. Que é no Pet Store. Fica aqui no Pet Store toda a diferença para mim. Eles abaixaram, acho que assim, na minha concepção, eles resetaram os preços de todos os gatos. Estão muito mais baixos do que estavam anteriormente. Para vocês terem noção, o meu gato Batman de nível 46 estava uns 3.300 AB, antes dessa atualização de hoje. Agora está 4.300 AB. Voltou a ser comprável, que estava impossível antes. Como vocês podem ver também, outros gatos, esse Faro Cat estava na metade do preço, uns 1.500 AB. Realmente resetou para um preço bem mais baixo. Então é isso. Essa atualização é basicamente estética, porém, trouxe esse efeito oculto de resetar o preço de todos os gatos, o que facilita bastante a continuar sempre evoluindo no jogo. Isso aí, pessoal. Se esse vídeo te ajudou, deixe um like, se inscreve no canal e tamo junto aí na renda extra. Valeu!